A denivação prefixal ocorre quando o prefixo cria uma nova palavra. A denivação prefixal ocorre quando o prefixo cria uma nova palavra. Como nós vimos no lado do prefixo, leal, presta atenção, leal é uma palavra. Acrescia a palavra leal quem, pessoal? Veja, veja, leal é uma nova palavra? Então, sempre que a palavra crescer apenas nesse sentido, você tem a denivação prefixal. Então, vamos botar aqui um esboço. Você tem aqui palavra. Palavra, né? Se essa palavra crescer para cá, você já sabe que a denivação prefixal. Só que vocês têm de ter cuidado, por exemplo, na palavra real, que é a palavra. Aí eu boto o prefixo i, crescer para cá, não foi? Veja, pessoal. I, do jeito que está escrito aqui, ficou como? I, real. I, real. Porque isso aqui é vogal, isso aqui é vogal, e entre vogais, assim como o S, para manter o som do C, sabe? Só o R, para manter o som do R, tem que ser cobrado. Então, você vai ter que acrescer um R a mais aqui, para que fique, para que permaneça o som, irreal. Mas, se perguntado fosse o prefixo é IR, não. O prefixo é só o I, de imexível. Está certo? E por que o R? Porque, se não, mudaria o som da palavra, e a língua é muito fiel ao som da palavra. Para não mudar o som da palavra, você acresce esse R, de imexível. Outra pergunta. Eu posso considerar isso aqui como um infixo? Não. Porque um infixo, como nós vimos na aula passada, ele liga o radical ao infixo. Isso aqui não está ligando, não. Isso aqui está, tão somente, mantendo o som do R. É só uma manutenção do som. Eu, eu tenho que fazer essas dois anos, elas formam o R. A pessoa, eu tenho que fazer isso aqui. O I é o prefixo. Isso aqui é só o som. Então, como você tem em imexível. Mas, se você tem, aí aqui, o esboço que você precisa memorizar, para saber o que é uma adesivação precipsal. Você tem a palavra. E a fiela cresceu para cá, apenas, é porque isso aqui, esse pedaço aqui, do crescimento, nós vamos chamar de o quê? Preficção. 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 Isso é o prefixo. Então, agora cuidado, porque desde o começo eu estou fazendo, eu estou colocando palavras. Porque se eu tenho a palavra enterrado, na palavra enterrado, se você observar, preste a derivação que ela cresceu pra cá, de terra, ela cresceu pra cá e cresceu pra cá, não foi? Não seria derivação prefixal, seria? Não. Porque pra ser derivação prefixal tem que crescer só para um lado, não é verdade? Aqui a palavra enterrado. Mas se eu colocasse aqui o teres, agora essa palavra cresceu só pra cá, porque eu não vou levar em consideração a palavra terra, porque desenterrado não vem de terra. Desenterrado, lembra quando eu estou falando de palavra primitiva e palavra derivada? Desenterrado vem de enterrado.